Fala, povo da Elite aqui, quem falou é o Rankino e seja muito bem-vindo ao último episódio de Borderlands 2 e o meu último vídeo aqui no canal da Elite, eu estou partindo e não vou voltar mais, é, pois é eu agradeço todo mundo que me acompanhou até aqui, não é treta com nenhuma das pessoas envolvidas e simplesmente por motivos de problema de saúde e eu espero que todo mundo continue postando e continue sendo o melhor canal de gameplays desse YouTube de longe, a amizade do povo aqui é inspiradora e todo mundo aqui dá o seu melhor e é, é isso aí, é um vídeo rapidinho pra dizer que esse é o fim do Rankino na Elite Clássicos, um beijo a todos vocês e aqui é minha carinha, obrigado pra todo mundo que me acompanhou e vejo vocês na próxima, valeu, fui, quer dizer, fui